Agora, agora, pois, passa este jornal, olha, tu e todo este povo, a terra que eu tomo aos filhos deles, saiba, faz o som, pastor, deixa pra trás o que ficou pra trás, não é pra ficar vivendo das coisas que já passaram, não é pra carregar o passado com você, não é pra carregar o impunho do passado com você, nada, lâmoria, frutação, tristeza, nessa missão, deixa tudo não passar, me perdi o pastor, deixa não passando, o céu na terra, pastor, deixa não passando, me perdoou, pastor, deixa não passando, e o que eu faço, pastor, atravessa o seu pão, e o que eu faço, pastor, atravessa o seu pão, e o que eu faço, pastor, atravessa o seu pão,